Uma briga na área central de Londrina terminou com duas pessoas esfaqueadas e, claro, o autor preso. Era a entrada na UPA do Jardim do Sol na madrugada de domingo, duas vítimas de golpes de canivete. Edmar Gustavo Bueno, de 30 anos, foi atingido várias vezes. Ele foi transferido para o Hospital Universitário em estado grave. Já o Anderson Miri da Silva, de 26 anos, sofreu ferimentos leves. A guarda municipal foi acionada e, durante patrulhamento na região, conseguiu localizar o acusado. Alisson Rodrigo Alves recebeu voz de prisão. Ele foi levado para a delegacia e foi autuado em flagrante. O motivo do crime seria uma briga na Avenida Leste-Oeste. Rapaz, não sei, hein? Uma das vítimas continua internada em estado grave.